Fala, povo bonito! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, estamos aqui pra trazer mais um episódio de Xing aqui no Kyujin, ou Attack on Titan. Mais específico, a primeira temporada, o episódio 12. Bom, pessoal, eu peço pra vocês deixarem aqui de início um gostei aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, compartilha esse canal, se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente. A gente motiva muito a gente continuar trazendo mais episódios aqui no canal, enfim. E sem mais delongas, bora começar? Let's bora, vamos que vamos! Era ver como é que o Vondão vai deslanchar essa treta que rolou no episódio passado, né? Que ele meteu o socão na Mikasa, que ele... Eu acredito que não tenha pego ela. Isso é o... Eu tenho... Eu truco aqui se ele acertou ela. Mas... Mas... Isso mostra que ele perdeu o controle, né, do Titan? Será que o plano vai dar certo? Porque, literalmente, a esperança de toda a humanidade está sendo depositada em cima dele, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Nossa! Vamos ver o que vai dar, né? E até agora, a troca de exploração principal, né, não chegou ainda. Agora que a galera está precisando levar ele lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Esse grita, hein? Comandante Supremo. Bom, tem que dar certo esse negócio, senão já era. Mais uma muralha e... Acabou-se. Pesado. É, Eren. O que que rolou, Eren? Essa abertura, meu amigo. Você é louco demais essa abertura. Nossa Senhora! Bom, pessoal. Mais uma vez, eu venho aqui falar que eu não posso colocar o áudio dos... Do anime na... Enfim, no vídeo. Porque senão eu tomo direitos autorais, né? E meu vídeo é suspenso no ar. Então fica... É tirado do ar, né? Então eu peço pra vocês deixarem... Caso, fica mais como uma dica mesmo. Pra vocês abrirem uma nova aba aí no navegador. Colocarem o anime mesmo. E sincronizar aqui. Desde... Com o vídeo aqui. Aí vocês conseguem escutar o áudio. Do anime, né? E conseguem escutar aqui, enfim. E vendo aqui o react, né? No canal. Enfim, a experiência de imersão é muito maior, né? Se eu pudesse colocar o áudio aqui, com certeza eu colocaria. Mas infelizmente eu já tentei e não dá certo. Enfim, paciência, né? Então o YouTube não deixa. Então não tem como encontrar, né? E vamos que vamos. Vamos ver o que vai rolar aqui. E essa treta toda aí, sem os caras terem entrada ainda na troca de exploração, hein? Nossa. Pesado. Vamos lá. Ok, Rishmatsu. Chaga. A batalha de troche parte 8. Porra, essa batalha tá demorando, hein? Nossa, já perderam 20% dos soldados, nu. Né. Nossa, pro comandante também deve ser foda, né? Ele fez uma aposta gigantesca, né? Por isso que tem que dar certo. Reage, Eren! Reage! Ele tá sem um braço? Acorda, filho Já disparou o vermelho? Nu Que alto headshot Nossa, e agora A esperança da humanidade Ele era a última esperança Nu 10 e 6 metros Ferrou Fala aí esperdela pra você ver Nossa senhora, nem começou e já deu ruim Ó Ó Será que tem alguma ainda Sei lá, alguma chance de reverter o jogo Pra ele não ter recuado É, ele apostou tudo nisso, né É Ela só afitando de longe ali, ó Olha o olhar dela Chega perto pra você ver se eu te arrebento Basicamente Quem manda aqui sou eu Gostei Gostei desse cara Gostei desse cara É É É uma situação complicada, né Tudo bem lutar, né Se ele teve que ir lá E você deu a treta Se subiu a fumaça vermelha É bom que lutar, né Gostei desse cara É É É complicado, né É uma situação bem difícil, assim De imaginar, né O que é o melhor que fazer O que é certo e o que é errado O que é certo e o que é errado Não é culpa de nada, né Não é culpa de ninguém Assim É É E se recompõe logo Filho do Aego E faz alguma coisa É É Espero que não morra Espero que não morra Pelo amor de Deus, né Chega de gente morrer Nossa senhora Esse anime mata mesmo Sem dó mesmo Não é culpa de ninguém A carinha dela. A carinha dela. É complicado, né? De fato, nada garante que ele vai voltar à forma humana, né? São muitas perguntas sem respostas ainda. É, consciente ele tá, pelo menos, né? Mas será que ele vai conseguir levantar ainda, sei lá, tomar controle do Titã e carregar a pedra? Pô, velho, todo mundo tá apostando absolutamente tudo nisso, né? Ele tem que dar um jeito, né? É, tá lembrando passado agora? É, enfim, sinto ele dizer, mas você não tá em casa. Não, não é realmente em casa, né? Tchau, goa. É, essa Anny eu tava dando mais... Enfim, eu pensei que ela ia ser mais... Ter mais stack, sabe? Assim. Mas a única coisa legal que eu vi ela fazendo aqui foi surrando aquele maluco lá no treinamento. E aquele combo que ela fez com a Mikada naqueles episódios pra trás ali, lá. Pra derrubar aquele Titã que tinha escapado lá. Fora isso, eu não vi muito dela, não. Eita bruta! Ó, caralho! Nossa Senhora! É muito gigante pra pouca gente. Ó, caralho! Nossa, ela é bruta demais. Que que é isso? Vixe! Nossa! 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 O que que você vai fazer, Armin? Pensa, pensa, pensa. Ele vai tentar arrancar ele lá na força? É uma aposta, né, grande? Ai! Eita bruta! Ó, teve coragem o bicho agora, hein? Vai, filho! É, se ele não recobrar a consciência já era, né? Acorda, filho! Tá aparecendo que tá até no Genjutsu do Naruto aí. Acorda, filho! Ah, filho! Lembrou da tauta de reconhecimento, tá vendo? Bom sinal! Vai, filho! Você é a última esperança da humanidade, filho! Levanta, que senão vai... Será que ele vai conseguir se transformar de novo ou será que ele vai conseguir manter aquela forma ali? Será que ele vai acordar, né? Porra! Olha a cara de deboche dessas porcaria desses titãs! É, eu tô, né? Porra, nada não, mas... Esse cara subiu pra caramba no meu conceito, filho! É, no começo eu tinha meio que o rancinho dele, mas agora, filho... Ele tá mandando bem, viu? Vixe! Nossa! Ah, não! Sério? Ah, não! Não faço, não! Pô, velho! Pô, velho! Nossa, não! Se pegar é sacanagem, velho! Não sei se é uma boa ideia sentar próximo da janela, não, né? É, tá todo mundo sem opção, né? Verdade é essa! Vai, filho! Acorda! Acorda! Compre a promessa, meu irmão! Todo mundo depende de você! É, tá todo mundo sem opção, né? Vai, filho! Dá sinal de vida! Hum, tá caindo a real agora. Aí! Aí! Voltou a determinação. Ah! A melhor parte. Bom, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. E a gente vê mais no próximo episódio. Enfim, vamos ver o que vai dar nessa treta aí. Vamos que vamos. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.